O país diminuiu a sua intensidade e não pode mais sair das ruas. E a permanência de Temer é muito importante nesse momento para a emergência desse protesto porque ele tende a crescer. A impáfia é tão grande, a soberba é tão grande, a disfarçatez é tão grande que essa indignação moral, que em geral é a arma dos babacas, torna-se um combustível muito importante nessa conjuntura. A burguesia mostra que não tem escrúpulo algum, ela elegeu Temer. Foi ela que elegeu Temer. O PSDB elegeu Temer. O PMDB e a base aliada, parte dela, elegeu Temer. Eles não têm limites. E não terão limites em tirar também. E não terão limites em buscar uma alternativa. A reunião do dia 8, a portas fechadas, em que participaram o presidente Dago, o presidente do IED, a proprietária da Magazine Luiza, o presidente do Itaú, E, pasmem, o diretor-geral da Rede Globo de televisão, mostra claramente com a ministra Carmen Lúcia que eles estão buscando uma alternativa nessa conjuntura. É claro que eles já sabiam da delação da JBS, que não foi feita com o juiz Eco Moro. Foi feita na Procuradoria-Geral da República. Ato muito importante que nós temos que analisar. Por quê? Porque é claro que esse pessoal da JBS certamente estava observando com razão que o juiz Moro ia operar politicamente como ele tem operado. E provavelmente não atuaria contra esse. E talvez não atuaria contra o próprio Temer. Mas a Procuradoria-Geral da República foi o espaço em que encontrou ressonância. E escancarou uma crise que não tem saído no curto prazo. Então, o protesto popular tem que ser agora resumido a uma coisa. Fora Temer. E no limite, nós nos aproximamos, ainda que tenha aqui sempre uma esquerda que pratica um bom mocismo, da situação da Argentina em 2001, quando as massas diziam que se vai em todos. E o sentimento generalizado é esse. Não temos condições políticas e organizativas para impor que se vai em todos. Mas vejam que eles estão indo gradualmente de acordo com... Foram 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília. Podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável. Só poderá existir mesmo. É como o voto do povo brasileiro.